Música Um ex-goleiro se tornou referência no engajamento contra o racismo e tem feito dos livros sua principal arma de combate. Mineiro de Pouso Alegre, Mário Lúcio Duarte Costa se formou nas categorias de base da Ponte Preta com passagens pelo Esporte Clube União Suzano, Atlético Mineiro, Santos, Palmeiras, Joinville e Havaí. Foi eleito o melhor goleiro do Campeonato Paulista em 2008 e jogou até os 38 anos. Em 2014, após um episódio enquanto atuava pelo Santos, incomodado com ofensas racistas de torcedores do Grêmio, Mário Aranha resolveu driblar a discriminação. Abriu o verbo e não se calou mais, recebendo inclusive um prêmio pela defesa dos direitos humanos. Hoje, mesmo afastado dos campos, o antigo guardião da bola vem combatendo a falsa ideia de democracia racial no Brasil. Em 2021, lançou o livro Brasil Tumbeiro e em 2022, José do Patrocínio. No perfil de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre este ex-entregador de jornal que já sofreu duras da polícia por ser negro, se conscientizou através do rap, se tornou goleiro e escritor. E é pela literatura que ele vem resgatando negros esquecidos pela história e que lutaram, como ele vem fazendo, pela construção de um Brasil mais justo. Mário Aranha, muito obrigada pela sua participação no perfil de hoje. Vamos começar contando um pouquinho da sua história de vida. Queria que você falasse para a gente um pouco sobre a sua infância, sua trajetória de vida, para a gente entender quem é o Mário Aranha. Bom, obrigado pelo convite. Bom, o Mário, ele, como a maioria das crianças da cidade de onde eu nasci, Pouso Alegre, o sul de Minas, uma criança de uma origem pobre, mas que era uma outra época, era um outro período sem internet, sem rede social, sem celulares, sem smartphone e tal, era a época do improviso, né? E o improviso mais usado naquela época era o futebol. Então, a gente estava sempre com os amigos na rua, nos campinhos, jogando bola, se divertindo, né? Então, a minha infância foi uma infância muito tranquila. Apesar de não ter recurso financeiro, mas pouco importava naquele período. E aí, depois, já um pouco mais velho, começo a despertar esse interesse, realmente, em ser um jogador de futebol profissional. E aí, começo a buscar meios para fazer isso acontecer, né? E aí, você começa, eu começo a esbarrar no mundo real de muitas situações ruins e boas também. E aí, eu queria que você me contasse um pouco sobre a sua família. Como é que era a sua estrutura familiar, né? Como é que foi a sua criação e até de que maneira eles tratavam essa questão de serem uma família negra, de terem que lidar, por exemplo, com essas situações de preconceito. Isso era falado com você, dos pais para os filhos, dos avós para os netos. Como é que isso era tratado? Bom, acho que a maioria das famílias na periferia, na favela, assim, da minha época de 80, 90, era sempre os avós cuidando das crianças, no período que eles estavam fora da escola, né? Enquanto os pais saíam para trabalhar, para buscar o sustento, para pagar as contas, né? Então, sempre ficava esse papel dos avós, das avós principalmente, de estar ali cuidando das crianças, né? A gente não tinha um ambiente propício para isso, a gente não tinha esse tipo de conversa sobre racismo, era uma conversa que não existia. Acho que a maioria da população negra, durante muito tempo, assim como o Brasil, se negava a falar sobre esse problema, sobre esse fato, né? As famílias também. Porque é um assunto, de certa forma, constrangedor, ruim, foi um período muito ruim. E é doloroso também, né? Exatamente. E muitas vezes, os mais velhos, por ter nascido num período pior ainda, né? Ter convivido com aquilo, tem a sensação de que as coisas melhoraram. Então, não via necessidade em criar mais barreiras, mais problemas falando sobre esse assunto, né? Até porque a nossa história não era repassada de pai para filho, era uma história que ficou meio apagada. E as escolas terminaram com o papel de recontar essa história, onde as escolas colocavam os negros como, simplesmente, como pessoas escravizadas, submissas e inferior intelectualmente. Então, não tinha muito o que se falar, né? Até que veio a internet e a gente começou aí, na verdade, a maioria das pessoas começaram a descobrir nomes, personagens, coisas que a população negra também colaborou na história do Brasil. E você, pessoalmente, você falou sobre a forma como os negros eram tratados na abordagem histórica, né? Na escola. De que maneira isso te atingia, pessoalmente? E eu queria saber também se, no ambiente da escola ou do seu convívio social, se você ainda, jovem, criança, passou por situações também de racismo, porque a gente sabe que você já na vida profissional, sim, encarou um momento difícil. Como é que foi isso durante a sua infância? Bom, eu acho que toda pessoa negra, principalmente os que vêm de uma origem mais pobre, ela já cresce tendo que aprender a driblar essas situações. Nós sabemos que, ao sair de casa, você não pode esquecer o documento, né? Você tem que se comportar em alguns ambientes de maneira diferente para poder ser tratado igual, né? Você é perseguido em lojas, em choque. Você tem que ter um cuidado com a roupa que está vestindo, com o cabelo que você está usando para não ser abordado pela polícia, como se isso fosse um indicativo de criminoso, né? Então, assim, durante a vida inteira, você tem que lidar com essas situações, que aí sim os pais vão falando, os amigos, os mais velhos, não faz isso, não vai por aqui, cuidado com isso, cuidado com aquilo, que é meio que uma autodefesa. É como forma de proteção, né? Isso, como forma de proteção, mas que é o racismo agindo na sua vida, né? E só de você ter o futebol e a música como as principais ferramentas, os exemplos para mudar de vida e mudar a estrutura da sua família, mostra o quanto o racismo age na vida das pessoas fora do esporte e da arte, porque existe um mundo aberto, milhões de opções, de possibilidades, que a população negra não enxergava, porque esses exemplos foram apagados propositalmente. Como se a forma de se obter sucesso fosse só pela música, né? Pelo samba, pelo pagode ou pelo futebol e não houvesse capacidade até intelectual de alçar qualquer carreira como qualquer pessoa, né? Exatamente. E mesmo nesses ambientes do futebol, do esporte, da música, ainda assim a gente encontra essa barreira que foi colocada do limite intelectual da pessoa negra que você não via e ainda não vê com naturalidade, pessoas negras em cargos de liderança, não forçada, não porque tem que estar lá, mas de maneira natural, sabe? Por que eles não conseguem alcançar esse lugar? Porque era um lugar que não foi pensado para eles, era um lugar que o racismo ainda consegue bloquear de alguma forma. Aranha, e como é que aconteceu a sua história no futebol? Você falou que jogava, que era até uma forma de lazer, né? De passar tempo enquanto jovem, criança. Como é que aconteceu a sua entrada no futebol profissional? Bom, eu comecei a procurar escolinhas, porque eu via que alguns amigos já frequentavam algumas escolinhas que davam oportunidade para você fazer um teste num clube fora da cidade, né? Fora de Pouso Alegre. E eu comecei a entrar nessas escolinhas, não tinha condição de pagar mensalidade, então eu sempre combinava com a minha mãe, dela conseguir o dinheiro de pagar pelo menos a primeira mensalidade. E aí eu treinava o primeiro mês, jogava, e aí depois eu falava, olha, não tenho condição de pagar. E aí normalmente o pessoal vinha e falava, olha, então não conta para ninguém, mas você não precisa pagar não. Continua aqui. Mostrava seu serviço e aí conseguia continuar. Exatamente. Então eu fazia dessa forma, e aí foi nesse momento que eu comecei a também observar o racismo atuando dentro do esporte, dentro do futebol. Foi aí que eu tive o primeiro contato com a história do Barbosa, que cruelmente colocaram a culpa da derrota da Copa do Mundo nas costas dele, e dali usaram esse fato para dizer que, olha, goleiro negro não é confiável, uma pessoa negra não serve para jogar no gol. Então eu mesmo querendo ser um goleiro, treinando, me dedicando, me destacando, eu sempre tinha esse estímulo nas costas, esse rótulo nas costas. Então as pessoas não me davam a oportunidade, porque falavam, ah, mas se ele não vai ser goleiro, se ele não é confiável, por que a gente vai passar ele no teste? Por que a gente vai ter ele no grupo? Então eu sempre tinha que provar muito mais, levava mais tempo. Uma pessoa, um jogador, eu chegava lá, o menino fazia um mês de avaliação, duas semanas, o meu era dois, três meses. Vamos ver se é isso mesmo, não pode ser. Então eu sempre... Provar a sua competência também foi muito mais difícil do que se você fosse um goleiro branco. Exatamente. Então eu tive que passar por esse processo desde o início da minha carreira lá atrás, com 15, 14 anos, até quando eu encerrei a carreira. Eu sempre tinha que estar produzindo mais, errando menos, para conseguir estar no mesmo nível que os outros. E o racismo é uma coisa tão maluca que como que você qualifica uma pessoa como menos confiável para um determinado cargo, nesse caso, um atleta como outro atleta, então por que um negro, por exemplo, seria confiável para jogar no ataque ou em qualquer outra posição e no gol tem essa questão e esse preconceito é... É difícil até entender isso para a gente. É, porque não tínhamos muitos registros antigamente e um dos poucos registros que a gente tem da Copa de 50 é o Barbosa sofrendo um gol onde ele falha no gol. Então esse vídeo foi replicado a vida inteira até hoje e como ficou ali bem explícito o erro do Barbosa, ficou mais fácil embasar, embasamento para esse tipo de conceito racista, né? Mas embasar com a cor da pele, né? Isso é o que é o mais impressionante. Exatamente. Mas todos os jogadores negros passaram por isso também. Então sempre o zagueiro, quem está mais afinado com o futebol vai entender o que eu estou falando. Sempre o zagueiro violento é o zagueiro negro, sabe? E o técnico que pensa o jogo, que sabe se posicionar taticamente é o branco. Então o volante negro, o meio campista negro, ele é o que destrói, o que bate, o caça. Não é o que age com inteligência, digamos assim, né? Isso, também. Com estratégia. Aí o zagueiro, quando o atacante é negro, ele corre porque ele só sabe correr, ele é burro, ele só tem velocidade. Se ele não for negro, é o filho do vento, é o rápido. Então assim, para cada posição, tem uma característica ruim para a pessoa negra e uma característica boa para a pessoa que não é negra. E aí, eu queria que você contasse depois de já ter conseguido provar a sua competência já como profissional, queria que você contasse essa história que foi tão marcante na sua carreira e de todo mundo que acompanha o futebol brasileiro, né? Porque esse foi um fato realmente muito repercutido na época que você viveu durante o jogo entre Santos e Grêmio. É um fato lamentável, triste, que eu queria que não tivesse acontecido, preferia que isso não tivesse acontecido, mas aconteceu, né? E se tem uma parte boa nisso, aconteceu com uma pessoa que tinha um discurso afiado, que tinha um conhecimento sobre o assunto, né? Porque eu acho que o que rendeu mais não foi o caso em si, e sim a maneira depois que eu me comportei, as coisas que eu fui falando com a imprensa depois. Ah, jogador de futebol sempre fala as mesmas coisas, mas as perguntas são sempre as mesmas, né? E aí, pela primeira vez, os microfones vieram pra mim pra falar sobre outras coisas que não fossem o jogo. E isso surpreendeu as pessoas, porque eu tinha alguma coisa pra falar, além do futebol. Então, assim, mas foi uma situação muito ruim, que, aonde eu tava jogando, era um jogo de decisão, de um campeonato muito importante, e tinha a maior parte no estádio emitindo som de macaco, fazendo xingamentos, injúrias, e eu pedia pra que a imprensa filmasse, e ninguém queria virar a câmera pra filmar, né? E, tanto que ficou muito nítido uma imagem de uma garota me xingando, cometendo uma injúria racial, me chamando de macaco, só que eu não vi num estádio cheio daquele, não tinha como ver ela xingando daquela forma. E, quando eu chego depois no hotel, o Ministério Público já tinha feito a denúncia, já tinha feito toda a ação, só restou a mim, assinar, concordar com aquilo, e foi o que eu fiz, mas, durante a partir, eu tinha dois pensamentos. Uma, que se eu fosse mal no jogo por aquela situação, se eu fosse mal no jogo, como poderia em qualquer jogo, eu estaria usando, iriam dizer que eu estaria usando aquele caso do racismo como desculpa por não estar jogando bem. então, eu tinha que estar muito concentrado, fazer muito bem as minhas ações, para eu poder validar um protesto, uma indignação minha que estava acontecendo. Tanto que, eu procuro, no primeiro momento, o árbitro, calmamente, explico para ele a situação, e ele me ameaça com o cartão e manda voltar para o gol. Quando eu volto para o gol, as manifestações se intensificaram. e aí, eu me revolto e volto novamente no árbitro e a gente tem uma discussão e o jogo segue. E aí, depois da partida, que eu fui saber que já tinha a imagem, algumas imagens já como prova. E é impressionante que você falou, ah, foi possível identificar uma ou outra pessoa, mas era uma ofensa de certa forma generalizada. eram muitas pessoas acompanhando aquele discurso racista. Então, por mais que se use o exemplo de uma ou outra pessoa que foi punida na justiça posteriormente, para que aquilo não aconteça de novo, de qualquer maneira, muita gente ficou, passou impune nessa situação. Ah, é, fica muito mais fácil quando você consegue canalizar para poucas pessoas, para um grupo pequeno ou para uma pessoa só. Por outro lado, acaba prejudicando uma mudança que precisa ser, uma mudança que é necessária. a gente vive um momento de muita falta de respeito. O brasileiro meio que se acostumou com a falta de respeito pela criação, pela formação do nosso país. E aí, quando você tem a oportunidade de mudar uma cultura, de chamar a atenção para um problema e tentar resolver esse problema, eles canalizam para uma pessoa só. Então, sobrou para aquela garota todo o peso de um acontecimento, de um fato histórico, de uma coisa horrível que é o racismo estrutural, que é o racismo, que é a injúria. Esse peso todo caiu sobre as costas dela, sendo que não era só ela que estava praticando, mas isso acaba tirando o peso do restante da torcida do Grêmio que estava se manifestando da mesma forma. Então, acabou ficando bom para a torcida do Grêmio, só que assim a gente não consegue alcançar mudanças, não é? É, não é, a gente fala assim sobre a torcida do Grêmio, mas isso é uma demonstração do comportamento da sociedade, que, como você falou, é uma coisa histórica, resquício ainda da época da escravidão, enfim. E aí, ainda falando sobre o período em que você jogou, como é que você, avalia o comportamento, você citou aqui a questão do árbitro que meio que fez pouco caso daquilo, mandou você voltar, te ameaçou com o cartão, e como era ao longo da sua carreira o comportamento, por exemplo, dos líderes do futebol, os cartolas, diante dessas situações? Bom, como nós conhecemos um ambiente de ódio, que é o futebol, eu acho que hoje a propaganda, a imagem que se vende, sempre se vendeu, é que é futebol, é a alegria do povo, é um dia de festa, é um evento alegre, não é isso. Quem frequenta os estádios sabe, sempre soube, que é um ambiente hostil, um ambiente de ódio, né, contra o juiz, contra o seu adversário, e se o seu time também não vence aquele ódio tomar conta também da sua própria torcida, então a gente acostumou vendo brigas, mortes, vandalismo no futebol, pessoas arremessando objetos dentro do campo, tentando ferir jogador, até hoje acontece isso, então o futebol nunca foi um ambiente saudável, para ensinar nada de bom para as pessoas, né, você chegava criança, adolescente, no estádio, só aprendia cânticos homofóbicos, racistas, o mau comportamento, briga, vandalismo, só coisas ruins, né, e isso a gente só vai conseguir mudar, mudando a cultura dos jovens, né, e como isso era uma cultura do futebol brasileiro, os cartolas não faziam nada, o que eles queriam era que o clube dele vencesse, que trouxesse reitorno financeiro e pronto, o que acontecia fora da secretaria, das salas de reuniões, pouco importava, desde que não trouxesse um prejuízo financeiro para o clube, então não tinha um envolvimento de ninguém. Não era uma questão pessoal para eles, né, Aranha, vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta falando mais um pouquinho sobre esse assunto no próximo bloco. É só um minutinho, não sai daí.